Vamos lá. Introdução totalmente doida, né? Vamos agora. Fora do meu quarto você está em qualquer lugar do mundo. Longe do meu peito qualquer canto pode ser melhor. Oh, cada um tem sua maneira de fingir e estar bem. Longe, perto, longe, perto, dentro. Eu quero você dentro de mim. Lá, rá, rá. Lá, rá, rá, rá. Lá, rá, rá, rá. Assim. Fora do meu quarto você está em qualquer lugar do mundo Longe do meu peito qualquer canto pode ser melhor Cada um tem sua maneira de fingir e estar bem Longe, perto, longe, perto, dentro Eu quero você dentro de mim Assim Fora do meu quarto Lugar do mundo Longe do meu peito qualquer canto pode ser melhor Cada um tem sua maneira de fingir E estar bem E estar bem E estar bem Bom, vamos lá Longe do meu quarto Longe do meu quarto Longe do meu quarto Longe do meu quarto